Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Segunda-feira, 5 de agosto, é mais uma semana que começa e desde já nós desejamos a você que ela seja abençoada e muito produtiva. Sendo assim, confira o que é destaque nesta edição. No começo do agosto branco de conscientização do câncer de pulmão, Diário Oficial da União aumenta preço mínimo da carteira de cigarro. Copa Alterosa e Record Futebol Amador agitou o fim de semana em Lavras e região. Rafael Mendonça traz as notícias do esporte e tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Roda a vinheta que está começando o Jornal da Cidade. Agosto branco é o mês da conscientização do câncer de pulmão. Na última quinta-feira, dia 1º, foi determinado o aumento do preço mínimo do maço do cigarro em todo o território nacional por meio do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União, que definiu o aumento da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, incidentes sobre cigarros e do preço mínimo de venda do produto no varejo. A mudança no valor do produto começa a valer a partir de 1º de setembro. O decreto determina que o valor por 20 cigarros suba de R$ 5,00 para R$ 6,50. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de tabaco no Brasil tem diminuído desde 2010 e reduziu aproximadamente 35% no último ano. Além disso, houve um declínio nas taxas globais desde 2022. Mesmo assim, o tabagismo mata cerca de 443 pessoas no Brasil por dia e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o cigarro é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão. Definidos os finalistas da Copa Alterosa de Futebol Amador, No sábado, em Boa Esperança, o MEC despachou o Guapé ao fazer 2x1 no estádio Dr. Joaquim Vilela e garantiu um lugar na decisão. O artilheiro mineiro fez os dois gols e chegou a 11 na competição. E ontem, com transmissão aqui do canal, a seleção de Lavras venceu novamente o Santa Isabel de Extrema. Os gols saíram no segundo tempo. Pericles recebeu lindo lançamento de Tales e só tirou do goleiro Fepa para fazer a festa dos torcedores que compareceram em bom número ao estádio Municipal Coronel Juventino Dias. Na reta final da partida, Tavinho recebeu dentro da área e definiu. A organização da Copa Alterosa deve divulgar nos próximos dias os mandos de campo, datas e horários das partidas decisivas. Se na Alterosa os finalistas foram já definidos, na Copa Record, a seleção perdoense e Laje FC fizeram ontem o primeiro jogo da decisão. No estádio Tayobão, em perdões, o time da casa fez valer o mando de campo e, no último lance da partida, conseguiu furar o bloqueio adversário num belo gol de cabeça do atacante Lion, que entrou no segundo tempo. Com o resultado, a seleção perdoense joga por um empate no domingo que vem em Maria da Fé para ficar com a taça. Laje FC precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título. Qualquer vitória por apenas um gol forçará a disputa de pênaltis para conhecermos o campeão. Hora dos destaques do esporte. Aqui no Jornal da Cidade, Rafael Mendonça traz os destaques. Lembrando que hoje tem jogão de bola do Cruzeiro, logo mais, com Fortaleza, aqui no Lavras TV. Fala, Júnior! Um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, destacando as Olimpíadas, porque o Brasil conquistou do final de semana para cá algumas medalhas importantes e a gente destaca a Rebeca Andrade, que hoje, na ginástica artística, no simples, individual, conquistou o ouro para cima de Simone Biles e, no último sábado, ela também ficou com a prata. Ou seja, são mais duas medalhas para a conta de Rebeca Andrade, que agora soma seis medalhas em duas Olimpíadas e se tornou a brasileira com o maior número de medalhas e pódios na história das Olimpíadas. Vai escrevendo seu nome cada vez mais Rebeca Andrade, lembrando que ela vai ter outras disputas pela frente e outras Olimpíadas também pela frente. Futebol feminino amanhã. O Brasil entra em campo às quatro da tarde contra a Espanha pela semifinal. Brasil que, no último sábado, eliminou a França por um a zero. França, anfitriã, inclusive. Vamos agora destacar o Campeonato Brasileiro, porque neste final de semana tivemos jogos importantes, mas antes de passar aqui os resultados, vamos destacar Atlético e Cruzeiro, porque o Galo perdeu fora de casa no último sábado para a equipe do Criciúma pelo placar de 2x1 e estacionou no meio da tabela de classificação uma certa pressão ali em cima das atuações do time comandado pelo Gabriel Milito, que agora volta as atenções para a quarta-feira na Copa do Brasil contra o CRB e também para o Clássico contra o Cruzeiro no próximo sábado. Já o Cruzeiro joga hoje, nove da noite, contra o Fortaleza. O jogo vai ser em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Se o Cruzeiro vencer, ele assume a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras tropeçou neste final de semana, empatou com o Internacional. E o Flamengo, ele acabou sendo derrotado pela equipe do São Paulo por 1x0. O Cruzeiro não vai ultrapassar o Flamengo, mas eu citei esse resultado, porque o Cruzeiro pode se aproximar da equipe da Gádia. A outra equipe que seria ultrapassada pelo Cruzeiro em caso de vitória hoje é o próprio Fortaleza, que hoje ocupa a quarta posição com 36 pontos. Tivemos nesta rodada do Brasileirão, Vitória batendo o Cuiabá por 1x0. Vasco e Bragantino empataram em 2x2. O Botafogo reassumiu a liderança ao bater o Atlético Goianiense por 4x1. Criciúma venceu o Atlético 2x1. São Paulo, por 1x0, bateu o Flamengo. Tivemos vitória do Fluminense para cima do Bahia por 1x0. Corinthians e Juventude empataram em 1x1 na Neoquímica Arena. Derrota do Atlético Paranaense em casa para o Grêmio por 2x0. Internacional e Palmeiras empataram em 1x1. Essas as informações do esporte. Nesta segunda-feira, eu volto com você, Júnior Murad. E agora, a previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 15 com máxima de 27 graus. Ventos a 4 km por hora. E a umidade do ar atingindo a casa dos 26%. Bom, o Jornal da Cidade fica por aqui. Obrigado a você pela companhia, uma excelente semana e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti